5, 4, 3, 2, 1, vamos, 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 direita a fundo, direita a fundo, para a esquerda 3 longa e abre 30, esquerda 3 longa e abre 30, esquerda para a direita 5, esquerda para a direita 5, 20, e atenção que a seguir temos uma esquerda 2 e fica, uma esquerda 2 e fica, logo uma direita 3, esquerda 2 e fica, logo direita 3 e abre 50, abre 50, esquerda 4 menos que fecha para 3, é uma 4 menos a fechar para 3, curta, bora, bora. Isso, direita 2, direita 2, para a esquerda 3, esquerda 3 mais 20, curta, direita para a esquerda 3, esquerda 3 e logo, logo esquerda 2, esquerda 3 e logo, logo esquerda 2, direita 2 que é longa, direita 2 mais que é longa, 2 mais longa e temos logo uma esquerda 2 e abre 10, uma esquerda 2 a abrir 10, abrir 10, para uma esquerda 4 curta, esquerda 4 curta 30, para uma direita 2 mais e abre, para uma esquerda a fundo, direita 2 mais e abre, para uma esquerda a fundo, 20, direita a fundo, esquerda a fundo, e uma esquerda 3 que fecha para 2, é longa, ela fecha para 2, longa. Direita, esquerda, farrapa e atenção, há uma direita 2 mais, há uma direita 2 mais, para uma esquerda 4, 20, esquerda 4, 20, para uma direita 2 menos, direita 2 menos, e a seguir esquerda 2 que fecha na fita para 2 menos, uma esquerda 2 que fecha na fita, exato, sai bem, sai bem, direita 4 que fecha para 3, ela vai fechar para 3, para uma esquerda 3 que fecha para 2, é uma esquerda 3 a fechar para 2, aqui. Direita 2 mais, longa, direita 2 mais, longa. Esquerda 2, 20, esquerda 2, 20, para uma 2 mais, 30, a seguir é uma 2 mais, 30. Direita 2, longa e redonda, 2, longa e redonda, depois temos 20. Esquerda 2 e abre para outra esquerda 2 que fecha, esquerda 2 e abre para outra esquerda 2 que ela fecha um bocadinho, ela fecha um bocadinho. E temos direita 2 para a esquerda 3, direita 2, esquerda 3 e abre para que sai força, dá força, 3 mais, 50, 50, esquerda 4 que é longa, 30, esquerda 4 longa, 30, e atenção, há trabagem para a direita 2 aqui, esta direita 2 que é longa, em apoio. E saímos com uma direita a fundo, saímos com uma direita a fundo, 30, para uma esquerda 2 longa, esquerda 2 longa, 20, por dentro, fica dentro, para uma direita 2 que é longa, direita 2 e abre, esta direita 2 abre, 30. Direita 2 abre, 30. Esquerda 3, longa e redonda e abre, longa e redonda e abre, 3, 30. Freita 2, longa e redonda, a próxima direita 2, longa e redonda, 20. E atenção, a esquerda 2, a próxima esquerda 2 é foda, a esquerda 2 aqui. Esquerda 4 curta, a esquerda 4 curta, 40, e atenção, há trabagem para a direita 3 que é longa e redonda. Uma direita 3 longa e redonda. E saímos com uma escardilha a direitilha, escardilha a direitilha, 20, com uma esquerda 3 que fecha para 2, é uma esquerda 3 a fechar para 2. Direita 2, direita 2 e longa, longa, esquerda 2, longa, direita 2, esquerda 2, longa, é uma longa, é longa, esta é longa, é longa, é longa, é longa, é longa, é longa, é longa. Esquerda 4, 20, esquerda 4, 20, a travar para uma esquerda 2, atenção. E saímos com uma direita a fundo depois, direita a fundo, 50, e depois do topo, uma direita 3 mais e abre, depois do topo. Direita 3 mais e abre, para outra direita 3, para outra direita 3, 20, para uma esquerda 3 que é longa, longa, esquerda 3 longa, longa, 20. Esquerda 3, longa, longa 20. Para uma esquerda 2 a seguir. A seguir temos uma esquerda 2. Atenção, 2. E fica para uma direita 2, que é 2 mais longa. 2 mais longa. 20. Esquerda 2, mais 30. Esquerda 2, mais 30. E a seguir uma esquerda 4 curta e fica. Fica para uma direita 3. Fica para uma direita 3 e fica para uma esquerda 3. A metade desta 3, metade. Temos 10. Para uma esquerda 5. Esquerda 5. Para a direita 3. Para a esquerda 3. 5, 3, 3. Temos 10. E a seguir temos uma direita 4 mais. Para uma esquerda 4 mais, que é longa. Esquerda mais longa. Direita 3. Direita 3 mais. Para uma direita 5. E atenção, a esquerda 2. Atenção, esta esquerda 2 aqui. Direita 3 mais e abre. Direita 3 mais e abre. Para uma direita 5. E atenção, a travagem é para uma direita 2 mais, que é redonda e longa. E saímos com uma esquerda a fundo depois. Depois temos 100. 100. A seguir esta esquerda a fundo. 100. E temos uma esquerda 3 aqui. Esquerda 3, 10. Esquerda 3, 10. Para a direita 3 mais. Direita 3 mais. E a seguir uma esquerda 2 mais. 2 mais. E a seguir uma direita 3. A seguir temos uma direita 3. Para uma esquerda 2 mais longa e abre 30. Abre 30. E temos aquele topo. Esquerda 4 em topo. Rapa 20. Esquerda topo em Rapa 20. E entramos. Começamos a descer com uma direita 3. Rapa tudo. Rapa tudo. Depois temos 100. Está suja. 100. Direita 3 e abre. Direita 3 e abre. 20. Para uma direita 5. Fica dentro. Para uma esquerda 4. Fica dentro. Para uma esquerda 4. E a seguir uma direita 3. A seguir uma direita 3. E fica dentro. Para uma esquerda 3. Que passa a 2 no fim. Na fita. Na fita ela passa a 2. Ela passa a 2. Ela passa a 2. Esquerda 3 para a direita 5. Esquerda 3. Direita 5. 20. Esquerda 3. Direita 5. 20. Até só para uma direita 2. Direita 2. Feita em 2 meses. Meta tarde. Fecha. Abre. Fecha. Opa. E temos que uma esquerda a fundo depois. Temos que uma esquerda a fundo 20. E abre para uma esquerda 3. Mais curta e não corta. Curta e não corta. Para uma direita 3. Curta para uma esquerda 2. Esquerda 2. Para uma direita 2. Mais longa. Direita 2. Mais longa. Para uma esquerda 3. Menos. Aqui temos uma esquerda 3. Menos 20. Para uma direita 4. A seguir uma direita 4. E uma esquerda 4. E outra esquerda 4. Esquerda 4. Outra esquerda 4. 30. E até só para uma esquerda 2. Menos 20. Esquerda 2. Menos 20. Direita 3. Que é longa. Direita 3. Longa. Direita 3. Longa. 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 E esquerda 4. E há para uma esquerda 3. Mais. Esquerda 4. A abrir. Para uma esquerda 3. Mais curta. mete para dentro, mete dentro. Opa, atenção, entramos no paralelo. Esquerda 4 para a esquerda 2. Está feito, está feito. Benzinho. Escorregar como o caralho. Toda si, por caralho. Melhamos os goles. Opa, atenção,